Hoje cedo, policiais voltaram ao condomínio onde a médica Maria Júlia Matiotti, de 66 anos, foi brutalmente assassinada para realizar uma nova perícia. Da Tena, a casa da Maria Júlia fica bem aqui, neste condomínio de luxo, no bairro Bahia Formosa, em Búzios, na região dos lagos. De acordo com a polícia da Tena, ela teria chegado aqui na tarde de quinta-feira. Na sexta, os vizinhos chegaram a estranhar que a casa estava com as luzes todas acesas, mas não havia qualquer movimentação. Foi um jardineiro de uma casa vizinha que, através da janela, viu o corpo de Maria Júlia no chão e acionou a polícia. Quando os policiais chegaram aqui da Tena, ela estava com as mãos amarradas, amordaçada, e tudo indica que ela foi asfixiada. Imagens desta câmera de segurança podem ter registrado a entrada do criminoso. Tudo indica que, antes de morrer, Maria Júlia tem entrado em luta corporal com o criminoso. E, segundo a polícia, pelas marcas de sangue deixadas no chão, o autor do crime ainda teria tentado retirar o corpo do local. A marca de arrasto, em alguns degraus, maiormente os iniciais do segundo pavimento para o térreo, depois uma breve interrupção, uma poça mais embaixo, o que dá a entender, pelo menos eu estou deduzindo pelo que a gente conhece, o que dá a entender que quem a matou ou quem tiver matado no segundo pavimento, por algum motivo, e isso aí é um juízo de prognóstico muito grande, por algum motivo, quis tirar o corpo do local. A polícia quer saber se o criminoso agiu sozinho. Outras câmeras, por exemplo, captariam imagens de alguém aparentemente esbaforido em um determinado horário que coincide com o horário da morte e o pouco depois. Assim que souberam da morte, o ex-marido e o filho da vítima foram para Búzios. Ambos já foram ouvidos. Moradores e funcionários do condomínio também devem ser chamados para depor. Uma outra perícia ainda deve ser realizada na mata para saber se o criminoso pode ter tido acesso ao condomínio pelo muro. Maria Júlia era médica, ginecologista e morava no Leblon, onde também era proprietária de uma clínica. Ela estava esperando se aposentar para se mudar para Búzios, onde ia todos os fins de semana para relaxar.